Simplesmente tenho aqui hoje o FIFA Soccer 2004. Sim, o Fifinha 2004. Pra quem não tá ligado, esse FIFA foi o primeiro que aí trouxe o modo carreira. Então vamos dar uma olhada geral pra ver como era o FIFA 2004. Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca viram um na frente, então vamos ver junto agora. Se liga, pra começar temos um menu aqui muito mais simples do que a gente tem hoje em dia, né? Tem aqui, ó, os modos de jogo. E aí a gente tem o modo carreira, torneio e também o modo arena. Interessante, né? Já tinha como praticar aqui. Não sei se é como arena como a gente viu nos últimos tempos, mas depois a gente dá uma olhadinha aqui. Temos também aqui nas opções algumas coisas interessantes, como por exemplo, se a gente vir aqui nos settings, ó, dá pra escolher aqui o tempo do jogo, né? Dois minutos aí, cada tempo, a dificuldade. Aqui já dava pra escolher se você queria que o jogador se machucasse durante a partida. Impedimento, dá pra desligar ou não. E tem até códigos ali, ó, mano, atrapaça, né? Ali isso aqui não dá pra eu selecionar. Não sei porquê. E outra coisa que eu achei interessante aqui foi que dava pra mexer na velocidade do jogo. Isso lá em 2004. Esse jogo lançou em 2003, é verdade, mas a versão não foi em 2004. Então você poderia botar mais rápido, mais devagar. Enfim, achei interessante isso, né? Muito antigo, mas já dava pra mexer na velocidade do jogo. Aqui é mais opções de volume e eu vou deixar como tá. Bom, vamos dar uma olhadinha agora, tá? Nos elencos da época. Alguns elencos da hora. Primeiro vem aqui na Premier League e no Arsenal. Na época, era um lendário o Arsenal que tinha simplesmente jogadores impressionantes, como o Vieira, com 90 de classificação geral. Temos quem mais aqui, ó, Cole, com 84. Tinha o Campbell, que tinha 86. Pires aqui, ó, Lundberg e Gilberto, brasileiro, 84, 87. Mas o craque era o Henry, né? 94 aqui, o Henry atacante do Arsenal. O Bergkamp também, brabíssimo, com 89. Agora eu vou dar uma olhadinha no Manchester United, tá? Se liga, vamos ver o time da época do Manchester. Quem tinha de interessante aqui, ó, o Ferdinand, com 86. O Roy Keane, meio campo lendário, com 91. Giggs, com 87. E sim, Vanisteroy estava aqui com 97. Mas peraí, 97 de skill, né? Agora que eu vi que não é a classificação geral dos jogadores. É, não é a classificação geral dos caras, mano. Agora que eu vi que são as habilidades que estão ali em cima, ó. Eu falando como se fosse a classificação geral, mas beleza, né? Outro jogador aqui que vocês conhecem muito é esse tal de Ronaldo, né? Quem será esse Ronaldo? Ele mesmo, Cristiano Ronaldo, jovem Cristiano Ronaldo, as habilidades dele aí. Tá, na época aqui ele tava como reserva. Tá ali, ó, posição, reserva. Temos Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Vitória, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras. Olha aí, São Caetano, mano. São Caetano teve uma época lendária no futebol brasileiro. Santos, São Paulo, Vasco. Nossa, o Vasco com duas estrelas. Deixa eu ver se o elenco é original ou não. Fábio Ricardo, Validão Paulo. Olha, mano, licenciadinho, tá? Saudades. Rodrigo Souto, eu lembro desse cara aqui, velho. Moraes, pô, quem é o Vasco ainda tá ligado que é o Moraes? Edmundo tava aqui. Edmundo, Donizete. Caramba, velho, olha isso. Quanto nome antigo, velho. Eli Tadeu. Só a galera das antigas vai lembrar desses jogadores aí. Deixa eu ver qual é o melhor time brasileiro então, ó. Deixa eu ver se tem algum que passa ali as cinco estrelas. Cinco estrelas, não. Então, Santos e São Paulo são os melhores, tá? Ó, e também aqui o Cruzeiro. Santos, São Paulo e Cruzeiro são os melhores elencos aqui. Vamos olhar primeiro o São Paulo. São Paulo tinha o Rogério Senne. Caramba, o Rogério Senne tava aqui. Tinha Fábio Simples, Gustavo Neri. Foi lateral de seleção brasileira. Leonardo Moura, olha isso, mano. Ricardinho jogava muita bola também. Vamos ver quem mais aqui. Tinha o tal do Rico. Pelo jeito ele era bonzinho. Pelo menos na skill dele aqui, né, cara? Luiz Fabiano. Diego Tardelli. Caraca, Luiz Fabiano. Pô, jogou a Copa do Mundo. Esse era o elenco, então, do São Paulo. Cara, muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Bom, poderia perder aqui mil horas vendo só os elencos aí no FIFA 2004. Mas vamos dar uma jogadinha aqui, né? Essa versão que eu tô jogando é de GameCube, tá? Eu nunca joguei. Eu acho que deve ser igual pra época. Na versão, acho que era Play 2, FIFA 2004. Nem sei se era Play 2 ou Play 1. Acho que é Play 2, né? Mas eu acho que não tinha diferença aí de versões. Acho que é do GameCube, do Play, era tudo a mesma coisa. Então vamos fazer um joguinho da hora. Mas eu vou pegar aqui, ó. Olha que da hora esse menu, velho. Maluquice, né? Vamos lá no futebol espanhol. Vamos ver aqui se tem o Real Madrid. Óbvio que vai ter, né? Cadê o Real Madrid? Cinco estrelas. Bravo. Do outro lado, vamos pegar o melhor time brasileiro. Ficou Santos e São Paulo, né? Ou Cruzeiro. Vamos botar o São Paulo. Real Madrid e São Paulo. Tudo a ver, né? Vamos botar o uniforme reserva do São Paulo. E o uniforme... Olha esse uniforme lendário do Real Madrid, mano. Que isso, pretão. E vamos com o uniforme do Real. Então aqui os jogadores titulares. Olha se não é os galácticos, tá? Cacilhas, Salgado. Nossa, Roberto Carlos e Dani. Backhand, Figo. Ronaldo Fenômeno aqui também. E aqui o banco de reserva. Tinha o Gucci, lendário Gucci também, pô. Jogava bola. É isso. Vamos pro jogo. Senhoras e senhores. FIFA 2004, mano. Até que tá bonitinho o gráfico. Até que tá bonitinho, tá? Nossa, a cabeça do Raul tá amassada. Ah, tá bonitinho. Vai. Deixa eu ver como é que é essa jogabilidade aqui. Aqui corre. Do Roberto Carlos. Que isso, cambiaço. Mano, muito da hora, tá? Tô achando a jogabilidade boa. Isso eu não sei se é preocupante ou não, né? Se eu tô achando boa é porque o IFC tá muito ruim de jogabilidade. Doideira. Claro que a gente tem menos opções aqui de dribles e tal. Ah, olha aí, ó. Pera. Tá, eu descobri como corre. O outro time tá marcando bem, mano. Aqui dá o carrinho. Beleza. Onde que seleciona o jogador? Chegou bem o... Passa aqui. Tô acostumado com o IFC ou FIFA, né? Você... Você faz a força do seu passe, né? Se você segura muito ali o botão de passe, ele passa mais forte. Aqui não tem. Você aperta o botão e é passe. Pronto. Não tem como medir a força. Ó. Lá, 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 lá. Ah, no passe longo dá pra dosar a força. Tamo chegando bem, tá? Cadê o lateral passando? Opa. Zidane tocou no backhand. Ai. Mano, que dificuldade chegar na área. Raul. Nossa, passei errado. Eu não consigo entrar na área, pô. Ai. Boa. Roubamos bem. Aí, chegou no backhand. Nossa senhora, mano. O backhand simplesmente deu um passe ali horroroso. Tô roubando bem a bola. Não deu pra passar direito. Que nervoso. Quase o gol dos caras, pô. Fala desse São Paulo aí se não é brabo. Ó o Zidane. Bora, Raul. Ah, entendeu? Que passe longo. Ok, ok. Vamos lá. Primeiras impressões, né, cara? Parece que o campo é gigante. Parece que o campo tem 300 metros. Difícil chegar de uma área pra outra. Vamos tentar botar uma câmera um pouco mais afastada, talvez. Tem aqui, ó. Talvez essa aqui, velho. Vamos lá. Não, essa câmera não. Bom, afasta um pouquinho. Já cheguei num carrinho maluco ali. Fala dele. Boa bola. Vamos lá, Ronaldo. Fala, Ronaldo. Ah, na hora do chute ele foi travado, mano. Na hora do chute ele foi travado. Entregaram a bola de novo. É uma pelada total, né, mano? A gente não consegue fazer nada direito. Ó o Ronaldo de novo. Vamos tentar o chute. Ah, aqui não tá chutando, não. É porque o controle tá inverso como eu jogo o UFC. Eu chuto no quadrado. Aqui tá lançando no quadrado. Agora que eu descobri isso. Olha o chute na trave de novo. Caraca, perdeu o gol aí no Sabiela. Não pode perder um gol desse, mano. Tá maluco. Bom, já que a gente tá jogando um jogo muito antigo, vale a pena dar uma olhadinha também aqui nos jogadores, né? No gráfico, essas coisas todas. Cara, eu tô tentando mudar pro rosto dos jogadores e simplesmente não dá, tá? Não tem como mudar. Pelo menos aqui, ó. Nesse modo que eu tô jogando aqui, nessa versão aqui, eu não consigo mudar os jogadores como a gente faz hoje em dia, né? A gente vai passando a câmera pro jogador e jogadora. Aqui não dá. Eu tenho que acompanhar sempre a bola. Dá até pra mudar de câmera. Eu consigo mudar de câmera aqui. Se liga. Mas não dá pra botar fixo no jogador. Mas o uniforme aqui dá da hora, hein, mano? Uniformezinho de São Paulo, ó. Pô, daí é da hora demais. E do Real Madrid também. Olha o Roberto Carlos vindo atrás ali, ó. E fala dessa iluminação na bola. Fala. Olha lá, já tinha iluminaçãozinha na bola, tá? O passo aqui, ele tentou, chutou de primeira. Bonito, tá? A bola foi na trave. E aí o Luiz Fabiano perdeu um gol aqui. Absurdo. Ó, pra fora. Vamos lá. Em busca. Cadê o campinho pra eu ver também, né? Olha o lateral. Fala do lateral. De trás do jogador, mano. Nossa. Chegando ali. O Roberto Carlos derrubando todo mundo. E agora? Será que eles aproveitam isso ou não? Bola lá na área. Câmera acompanha. Que isso, mano. Pensei que a câmera não ia voltar mais. Tô chocado com essa marcação. É melhor que a do IFC. Empatou, né? Vamos ver se tem pênaltis, alguma coisa do tipo. Ah, dá pra ir direto pros pênaltis e dá pra fazer um golden goal, né? Que é o famoso gol de ouro. Vamos pro gol de ouro primeiro. Vou tentar fazer um fake shot. Será que funciona? Não, não funciona. Boa. Chuta de fora da área. Vai, chuta. Ah, que nervoso. Não dá pra chutar. Ó, fala do Roberto Carlos. Ronaldo. Ah, passa pra ninguém. Aí, boa bola. Agora o Ronaldo. Ah, fala do homem. Fenômeno. Fenômeno me salvando aqui de uma atuação pífia. Ah, fenômeno. Eu te amo, cara. Saudade do fenômeno, hein? Que time massa do Real Madrid, cara. E foi golden goal, né? Gol de ouro. Quem faz, vence. E aí, ó. Man of the match. O melhor da partida. Ó, dá pra ver aqui estatísticas do jogo, no caso, né? São Paulo chutou mais. No fim, perdeu o jogo. Bom, da hora, né? Deu pra gente sentir como era aí o gameplay da época, né, velho? Eu achei até que bom, tá? Sinceramente, claro. Muita coisa mudou de lá pra cá, mas até que era interessante pra 2003. Esse jogo foi lançado em 2003. Sem contar ali os uniformes, o rosto de jogadores. Achei legal. Mas vamos continuar. Vamos ver aqui o modo de praticar, né? Vamos pegar outro time agora. Bom, vamos ver se o Ronaldinho Gaúcho tava no auge aqui em 2003, 2004. Do outro lado, vamos botar simplesmente o próprio Arsenal, né? Que tinha o Henry brabíssimo. Olha o seu treinamento, hein? Parece o mesmo que a gente teve algumas versões atrás aí. Só que, claro, com gráfico pior. Dá pra jogar aqui, ó, free, no caso, livre, sem regra nenhuma. Dá pra fazer o escanteio, falta. Interessante, hein? Dá pra fazer alguns desafios aqui, ó, de falta. Fazer uns vídeos bem legais com os melhores cobradores de falta do jogo. Enfim, dá pra fazer bastante coisa aqui com esse FIFA 2004. Se vocês querem mais vídeos de FIFA antigos e também do FIFA 2004, comenta aqui que eu posso trazer pra vocês. Vamos botar aqui, então, o meu time com 11, o time adversário com 1. Um jogador só, tá? E vai ser aqui livre. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Dá até medo de olhar ali porque o gráfico é horroroso. O único jogador deles é o goleiro. E aqui a gente pode treinar legal, né, mano? Bora, Ronaldinho. Vamos ver o chute do Ronaldinho. Nossa Senhora! Que legal, cara. Esse modo de treino aqui, né? Ainda tem um uniformezinho de treino mesmo, ó. Bem bacana. O goleiro saiu bem agora, tá? Quaresma tava aqui. Que isso? Nossa, que paulada. Esse lateral aqui tá demais, mano. Na moral mesmo. Essa câmera aí. Ronaldinho Gaúcho. Colocadinha, tá? É, Finesse Shot. Fala dele. Cara, mas é bem interessante que você pode ficar brincando. Da hora mesmo. Pra época, pô. Sensacional. Tinha um dribzinho aqui, ó. Só não sei como é que faz. Tentei driblar goleiro. Vamos lá. Vamos ver agora aqui falta. Claro, com o homem batendo. Espero eu, né? Mas essa posição aqui não tá nada favorável. Que isso, mano? Vamos ver como é que vai ser isso. Rui, mas nem tanto. Eu não escolho onde bater a falta não, tá? Tá sendo automático. Nossa, não consegui acertar uma ainda em cheio. Calma lá. Aqui eu escolhi onde bato a bola. Agora que eu peguei, ó. A gente pode pegar mais assim. Boa, acertei ali na paradinha certa, pelo menos. Melhorou. Boa bem no meio, hein? Não tá indo muito forte, mano. Caraca, só falta de posição ingrata, mano. Posição nada a ver. Vou pegar aqui. Bora, Ronaldinho. Tá, quero outra posição. Não, não é possível que o jogo não vá me dar outra posição, mano. Ah, peraí, peraí. Agora que eu vi aqui. Tem aqui, ó. Location. Então, peraí. Vamos botar aqui no Location 2 agora pra gente ver. Ah, tá melhorando. Bora, Ronaldinho. Pra fora, pra fora. Vamos botar um Location 4. Sem falta de saiada, direto. Muito melhor, hein? Bora, Ronaldinho. Acertei, hein? Só não mexi na curva da bola. Nossa, mas sempre vai forte? Será que... Ah, talvez isso, hein? Agora eu tô pegando a força, eu acho, hein? Três dedos. Mete um três dedos aqui. Ah, beleza, 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 beleza. Acho que agora a gente vai ajeitar isso aqui. Tô tentando acertar na volta ali no... Aí, ó. Já mudou, já mudou. Beleza. Tamo pegando o jeito. Vai, Ronaldinho. Vamos meter aquela trivela aqui. Bora, vamos ver se vai dar agora. Nossa! Tamo pegando o jeito. Demorou, mas tá indo. Demorou, mas tá indo. Beleza, aqui. Quase perto do perfeito ali, hein? Ah, na trave, mano! Tá aí. Acho que agora vai gol, hein? Goleiro, mano. Pegou. Vamos meter lá naquele ângulo lá de novo. Tem que estar lá de novo. Então, bastante curva na bola. Será? Ou foi muito forte? Hum, o goleiro cata bem, velho. Põe três dedos de novo. Parece que a gente tem mais chance de fazer gol três dedos. Hum, agora talvez vai. O goleiro pegou. O goleiro pegou, velho. Deixa eu botar a location 5 pra ver. É muito longe a location 5. Vamos ver como é que vai ser. É longe. Nossa, é muito longe. Aí tem que bater mais forte mesmo. Agora foi mais pertinho. Dá pra acertar lá, hein? No meio dos dois caras aqui, ó. Ó, dá pra sonhar, hein? O goleiro pega tudo. Vamos tentar um 1000 de três dedos lá, ó. Será? Toma. Nossa, se eu faço, eu vou embora agora. Então, esse aqui é o modo treino aqui do UFC. Eu ia falar do FU 2004, rapaziada. Chave aqui na época. Se liga, ó. Teria que treinar bastante pra eu pegar. Nossa, o Overmars tava aqui, né? Jogava muito esse cara, mano. Mano, muita nostalgia ver alguns jogadores aqui que já se aposentaram há muito tempo, né? Bora, vamos fechar aqui. Tentar fazer um golzinho aqui, mas tá bom, né? Já deu pra gente ver como é que era o modo treino. E aí temos ainda o modo carreira, o famoso, né? E o modo aqui torneio. O modo carreira eu vou deixar pra gente fazer um vídeo específico dele, tá? A gente faz um vídeo aí como era o modo carreira do FIFA 2004. E aqui no torneio, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dá pra usar, mexer nos elencos, né? Ou usar os elencos como vem padrão do jogo. E aqui tem vários torneios pra jogar. Legal, pô. Será que tem um campeonato brasileiro, mano? É, não tem um campeonato brasileiro, né? Ó, Copa do Brasil, no caso, que é só Copa aqui. É só Copa. Tá, não tem. Uma pena, né? Tem um Americas Club Championship. O que seria isso? Seria Libertadores, pô. Tipo uma Libertadores da vida. Ó, aqui, ó. Dá pra ver o elenco do Flamengo. Tinha Júlio César, Fernando Baiano. Cara, o Santos, então, aqui, ó. Com o William, Diego, né? O Diego Ribas, Elano, Renato. Que doideira, cara. Os times da... Tipo uma Libertadores, né? Porque também tem time aqui da América do Norte, ó. Então não é tipo Libertadores. Mas juntam todos os times das Américas. Essa é a verdade. Do Sul e do Norte. Tem mais time, mas não tá indo pro lado. Eu não sei por quê, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Teves no Boca, mano. Tá maluco, velho. Esse aqui é muito antigo. E aqui eu seleciono o time que eu gostaria que fosse meu, né? Deixa eu montar o Cruzeiro aqui, ó. Tinha o Alex Aristizabo. Nossa Senhora, mano. E aqui o menu da Copa, né? Tem aqui opções. Você consegue mexer no seu time. Cara, muito estranho ver assim, né? Não dá pra ver, tipo, o elenco como a gente tá acostumado a ver mesmo. Como é no UFC. Só pelos nomes, assim. Só por essa lista é muito ruim. Dá pra ver aqui a tabela. Se liga como tá a tabela. E o próximo jogo seria contra o time mexicano, né? Seria o primeiro jogo aqui, na verdade, ó. Desse torneio das Américas. Cara, vou terminar por aqui. Acho que deu pra ter uma noção legal aí do FIFA 2004. O que vocês acharam desse vídeo, mano? Trago mais Fifas antigos? E também, talvez, PES? No caso, eFootball? Comentem aí. Tamo junto e até mais.